O departamento de capturas deu cumprimento ao mandado de prisão por roubo em desfavor de Alisson Alves Rodrigues. Ele também é suspeito de matar o dono de um motel, hein? É, Tony Black, é? Qual criminoso desse aqui tá preso, algemado, torando brita? Ei, manda cortar as refeições desses bandidos aí, rapaz. Quatro refeições, bota só duas, tá bom? Vocês tão engordando mal, viu, vocês aí? É o Estado, é o Brasil, dá valor a bandido. Ei, Brasil pra dar valor a bandido, rapaz. Por isso que o país tá desse jeito. Tá aí Tony Black, o nosso repórter intrépido, o corajoso Batman da reportagem policial, o Pantera Negra da informação, o Lanterna Verde queimou o foquito da reportagem policial. Chega na delegacia de capturas de CAP. Vamos conversar com o delegado Emi Maia, o imperador da Polícia Civil do Estado do Piauí, é que uma equipe comandada por ele tirou de circulação este homem que você vê chegar aqui, exatamente na sala da de CAP. Olha ele aí, o homem é esse aí. E nós vamos saber o que pesa Francilio Souza sobre os ombros deste homem, que aparentemente ele não faz mal nem medo a uma mosca. Mas quem vê, cara, não vê coração, delegado. Ele foi preso hoje, diligência da de CAP, com o BEP, ele tem um mandado em aberto, de roubo qualificado, e segundo as informações que nos chegaram, ele tem vários crimes contra o patrimônio. Inclusive, a nossa equipe ficou sabendo, delegado, eu gostaria que o senhor confirmasse ou não, de que ele está sendo acusado aí na morte de um dono de um motel. A polícia tem essa versão? Sim, ele está sendo investigado, há inquérito em andamento, agora tramita na unidade competente, com o DHPP, né? Ele está aqui, juntamente com a sua equipe, mostra aí a Marildo, mostra aí o Ribeiro, mostra aí a moçada que trabalha aqui. Esses homens são considerados de alta classe dentro da Polícia Civil do Estado do Rio, porque prendem manhã, tarde e noite. O que é que realmente o senhor sabe a respeito dele? Que ele é uso e vezeiro na prática de crimes contra o patrimônio. Inclusive, já não é a primeira vez que nós tentamos prendê-lo, né? E hoje, por incrível que pareça, o Mudo, o seu padrasto, foi quem nos deu indiretamente a informação de que ele estava no local. O Mudo gesticulando, coisa e tal, e aí o nosso chefe de investigação, o Amarildo Carlos, muito experiente na área, e o Mudinho fazia assim, fazia assim, né? Quando o Amarildo e o Ribeiro foram lá, deram o bote nele. O que é que tu tem a dizer? Fala aí. Não tem nada a dizer. Que história é essa aí de tu matar o dono de um motel? Não é a acusação que me acusaram quando sei, mas tenho uma legítima certeza que não foi eu. Você nunca entrou num motel? Não, senhor. Tá vendo, esse é o imperador da polícia civil, né? O delegado Emir Maia. Esse cara aí é um delegado pancada, viu? Indo e voltando. Gosta de ver o trabalho dele. Tá aí, ó. Escava aí, ó. Ele é acusado de cometer roubos. Matou o dono de um motel. Acusado. Ele é acusado. Ele é o principal suspeito de ter matado o dono de um motel. A polícia tá investigando. Mas ele comete roubos. Isso aí já é contra o patrimônio. Isso aí já é declarado. Já se sabe. Isso aí já se sabe. Agora eu tô investigando o possível envolvimento dele na morte do dono de um motel. Aí ele pegou aí e falou, disse que não sabe nem o que é que faz no motel. Rapaz, é os papos velho égua, né? Ele não sabe o que faz no motel. Olha o jeito aí. É, menino do centro desse aí, né? Ô meu Deus do céu. Te dizer, menino desse aí só não pode ser canonizado porque demônio não pode ir pra igreja, né? Assim, né? Não é não? Isso aí é um demônio, rapaz. Um demônio tem que aprender a prestar. Vagabundo desse. Não quer prestar. O caminho dele é a ruindade. Tire o demônio do seu coração.